Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui para o canal, a gente já voltamos, já estamos aqui na nossa casinha, chegamos ontem aqui, chegamos ontem de manhã, ontem estava gente um solzão, coisa mais linda, estava um sol gente, mas um sol que eu tive que trabalhar ontem de chapéu, mas hoje amanheceu o dia gente, chovendo, o tempo está assim, eu ontem achei né, até conversando com o André, pensei que a gente hoje já ia já começar cedo, até nós falamos assim, amanhã a gente acorda às 6 horas, faz o café, toma e depois já começa, já engata lá na base já e tudo, que aí agora essa semana vai essa construção, e aí gente, quando é de noite cai um pé d'água, é chovendo, a noite inteira, aí agora está assim, a gente está esperando, é ver se o sol vai abrir né, se o tempo vai abrir, para poder a gente continuar aqui na construção, mas olha gente, o que já fizemos né, deixa eu mostrar aqui para vocês, para vocês ver, a parte de baixo da base, finalizamos toda aquela parte ali, ó, de baixo, ontem, e finalizamos essa aqui também, aí tivemos que parar, é, porque a gente até pensou assim, vamos parar da ontem, para ela poder secar né, mas nem secou 100% gente, aí olha, tá vendo, terminamos toda aquela parte, falta só agora, fechar, essa partezinha aqui ó, tá faltando só fechar essa partezinha aqui, que é muito pouca, e fazer a do meio também, que a gente também vai fazer uma ali no meio, né, assim ó, dividindo ali, aí é só ela, que a gente vai finalizar hoje, gente, mas olha, agora já está dando já, para ter noção, para ter noção, bem direitinho, da largura, que vai ficar, a nossa cozinha, mas gente, o tempo está assim, ó, lá para o Unaí mesmo, está sol, lá está um solzão, olha lá, está vendo gente, o tempo lá como está, mas já para esse lado aqui, olha, como que está, ó, a gente está esperando ver o que vai acontecer com essas nuvens, se vai chover, se não vai, porque assim ó, o tempo está desse jeito, amanheceu o dia, assim ó, também, quando a gente chegou, olha o tanto de boneca, que tem no milho, quando a gente foi embora, antes de ano, no dia 30, não tinha nenhuma boneca, gente, nesse pé de milho não, é impressionante a natureza, olha o tamanho dessas bonecas aqui, ó, de milho, André disse que nesses 15 dias, já temos milho maduro aqui, ó, se Deus quiser, está tudo bonecado, gente, tudo aqui, é cheio de boneca de milho, aqui gente, que aí vocês vão terem, é, a noção, daqui de baixo, né, da largura que vai ficar, essa casa, olha gente, dali, ó, está vendo, ó, até aqui, ó, ó, assim dá para vocês verem, olha, está vendo a largura, a largura, gente, que ela vai ficar, ó, vai ficar lá, quando essa parede aqui tiver alta e tudo, rebocadinha, vai ficar muito, muito boa, está para vocês, gente, uma coisa, que que a gente está tendo de filho aqui, agora, ó, é o Piu Piu, é o passarinho da minha cunhada, ele fica solto, gente, ele não fica aqui na gaiola, não, a gaiola é só para ele dormir, abre aí, André, para ele sair, ele estava solto, é porque eu e André descemos lá na Adriana para colocar o celular para carregar, para buscar, na verdade, o celular, aí a gente fechou, olha ele descer, ó, olha, gente, ele estava gritando, né, era eu aqui, bom dia, né? Bom dia, e aí? Não, para construir, não é temporal, não, vem cá, Piu Piu, Nossa Senhora, nem falei isso, vem cá, Piu Piu, aí quando a gente saiu daqui, a gente fecha ele, fechou, a gente foi lá na Adriana pegar o celular, aí fechamos ele, colocamos ele dentro da gaiola e fechamos com medo, mas olha lá, ó, não, ele anda isso tudo, gente, tudo, 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 olha aí, ó, a minha cunhada, quando ela está aí, que ela está lá com ele, aí ele vem para aqui, ó, anda isso tudo aqui, quando a gente olha, ele está chegando aqui, ó, para poder vir para cá, ó, nossa, foi, André, saí lá fora na lama, ó, é, Piu Piu, quando ele estiver aqui, gente, andando aqui dentro de casa, e tudo eu vou mostrar para vocês, uma coisa, gente, que eu estou, eu e André ficam até pensando assim, conversando, o que é que a gente vai fazer quando a gente trouxer, ó, ele já desceu, ó, ó lá, ó, onde ele está indo, ó, ó, o que é que a gente vai fazer quando trouxer os nossos gatos para cá? Ah, não sei, de jeito nenhum, a Adriana até falou assim, não, Marcela, cada um cuide do seu, aí, você tem os seus gatos, eu tenho o meu passarinho, eu tenho que ter cuidado no meu passarinho aqui, mas você não tem como impedir os gatos, onde ele está indo, gente, deixa eu mostrar, onde ele está indo ali, ó, ó lá, ó, Piu Piu, Ô, Piu Piu, ei, Piu Piu, ei, eu vou contar para a sua mãe, viu, ei, eu vou contar para a sua mãe, ele anda e sai tudo, gente, tudo dentro desse milho, através das mandiocas, e eu agora, gente, estou cozinhando, é, feijão, coloquei cedo hoje o feijão para cozinhar, mas agora já são quase nove horas da manhã, eu já lavei uns pratos, mas aí a gente tomou café, e tem esses outros pratos sujos aqui também, sobrou essa mandioca aqui, mas eu vou arrumar ela para me dar para o branquinho, arrumar ela com arroz, com tudo, para me dar para o branquinho, aí eu vou colocar só em uma vasilha, para me dar para ele, né, em outra vasilha e misturar, na hora do almoço eu dou para ele, e olha como é que está, gente, o fogo está bom, eu coloquei o feijão para cozinhar aqui, é, André disse, tem um medo dessa panela, vamos ver aqui, eu não coloquei tempero, ó, e agora pode? Aí eu não coloquei tempero nele ainda nada, vou deixar para temperar ele só daqui a pouco, eu coloquei ele para cozinhar, é, sem tempero nenhum, deixa eu colocar ele aqui, e eu... Você vai começar a ele cozinhar mais rápido, né, para você tampar? Será? É, porque dá uma pressão. Então depois você tampa, né? Você está aqui, depois você tampa. Cadê Piu Piu? É, porque é da preocupação, gente, pior que criança, porque quer viver assim, ó. A gente tem medo dele ir para lá, ou então, de gavião, de passarinho, esses passarinhos grandes que comem outros pequenos. Olha lá, esse custoso. Aí, gente, trouxemos o colchão, como eu mostrei que ia trazer o colchão, né, ontem já dormimos nele, graças a Deus, ontem foi um sono bom, já dormimos nele, eu tirei ele para cá só para mim poder limpar, que eu vou lavar isso aqui também para tirar essa poeira, gente, está muito poeirento aqui, aí eu vou... Ai, meu Deus, chega, deixa eu arrumar aqui a imagem que desfoca. Isso, arrumei. Está muito poeirento aqui, aí eu vou lavar. Agora, gente, eu vou cortar essa carne. Ontem eu coloquei, eu trouxe ela ontem, né? Aí coloquei sal, pior que está chovendo, André. Está, só está chovendo, não é chuva. É, coloquei ali, ó, que dá chuva para cá. É, olha lá, gente, nossa. Você vai colocar uma tábua ali em cima, não? Não. Quando tiver assim, está vendo? É, olha, vai só chover agora. Corre, Piu, corre, Piu. Olha, ele vai vim cá dele, deixa eu ver se ele vem correndo. Ó. André, ele não está vim, não. Vim sem vergonha, ó. Vem, Piu, Piu. Vem, Piu, Piu. Passa para o dedo, velho. Corre. Uai, Piu, Piu. Oxi. Vem cá. Vem. Vem cá. Vem. Ele vai com a marca. Ele está vindo em cima, sempre que fica com a marca. É, ó. Ele vai para a gaiola. Aí vai para a segurança dele, ó. Olha aí, ó. Aí, ó. Eita, ó lá. Ó. Ele passa a mãozinha assim para ele entrar, sempre. Uhum. E sobe lá. Ele vai entrar e tenta agora. Choveu, ele procura a gaiolinha dele, ó. Para ficar, né, Piu, Piu? Vamos aqui, gente. Agora ver o que a gente faz com essa carne, né? Já tomamos café de manhã. Graças a Deus. Ô, chovendo. E o pior, gente, vocês acreditam? Que a última vez que choveu aqui foi quando, André? Quinta-feira, não foi? Ó. Acho que na sexta-feira, antes de a gente ir para a cidade. Ah, daí choveu. Choveu não. A Adriana falou. Não. Não choveu não, gente. Começou a chover no dia que a gente chegou. Tipo, a noite. Esses dias todos e não está tendo chuva. A Adriana falou. Ó, eu vou separar essa carne aqui. E aí eu faço um torresminho com essa aqui, que é melhor. Para a gente. Ou a chuva aumentou mesmo. Ela já está temperadinha. Eu temperei ontem. Eu estou olhando para assim, porque o peixe tem pé. Ele vai querer subir nele. André, é verdade. É, ele vai subir nele. Olha o que ele está ali. Olha o que ele está ali. Está bom, não. Não está, não. Mexi, não. Mexi, não. Olha onde ele está ali, viu, viu? Né? Ele está. Ele está de olho para o pé. Ele sobe, você sabe disso, né? Ó, eu piquei esse torcinho aqui, ó. A gente deu só esse aqui de torcinho. A carne, eu vou picar ela ainda toda. Agora, eu vou fazer, colocar aqui para ir fritando o torcinho. E a André está amolando aqui a faca, ó. Porque essa faca estava terrível para poder cortar. Estava mais cortando na base da força. Ah, você não tem? Hã? Então, aí onde eu não tenho. E aí, acabou. Já era. Eu vou passar ela para cá, para isso aí. Eu ia colocar isso aqui no chão. Mas, ó, não pode. Enquanto do piu-piu, que vem, anda tudo isso aqui, ó. Cadê? Cadê? Aí, se ele vier, ele se queima. Cadê? Cadê? Cadê mesmo? Ah, está aqui na vassoura. Está ali. Não. Ah, eu acho que eu vou usar essa outra vasilhinha aqui, ó, menor. Isso aqui é um óleo que a gente esquentou a carne hoje para comer com mandioca. Está amolada agora? Está. Ah, agora está boa mesmo. Não, corto. Aí, eu vou passar para cá, para essa. E essa daqui eu uso, que é maior, ó, para colocar a carne mesmo, ó. Que aí eu estou assim, cabe tudo aqui dentro, ó. E aí, como eu não tenho muita... Ah, essa é a comida do piu-piu? Ali é a comida do piu-piu. Coisa de girassol. Que ele come semente de girassol. Ó, eu vou deixando aqui. E aí, chega lá, né? Isso. E aí, chega nas duas... Nas duas panelas. Também, gente, antes de eu cortar a carne ali, deixa eu falar para vocês, né? Sobre o passarinho. Esse passarinho aqui, a Adriana ganhou ele, não foi, André? Como foi? Foi. Foi. A Adriana ganhou ele, gente. Assim, ela não comprou ele, nem nada disso. E ele é um passarinho também, que ele não sobrevive, é... Porque ele já foi criado desde sempre em cativeiro. É, ele é de viveiro, ele é esse passarinho. É viveiro. Que esse passarinho que o povo compra? Que o povo ganha em criação. Eu nem sei, gente, que espécie é esse passarinho. Não sei se é uma calopsita. É piu-piu. Ah, é porque o nome dele é piu-piu. Não sei se é uma calopsita, gente, não sei. Mas, assim, até a Adriana fala aqui direto, já falou outras vezes, que se ele fosse um pássaro que tivesse condição de viver na natureza e tudo, ela até falou, ah, Marcela, que eu... Ele podia ir embora e tudo, mas ele não pode ser solto, né? Passarinho criado, né? Ele foi que, acho, nasceu em viver e tudo. E aí, cortei também, gente, essa carne. Essa carne aqui é a carne da gente passar a semana inteira comendo. E sobra, né, André? É verdade. Nessa última vez que a gente foi pra casa sexta-feira, tivemos que comer a carne até além do que tinha que comer, né? Porque sobrou. Ai, piu-piu lá de olho no tripé, ó. Você tá vendo, gente? Aí ele tava de amizade com vocês, ó. Vocês estavam em pé aqui, ó. No tripé. E ele é, ele ignora. Mas, olha, eu vou falar com ele, ele virar pra cá. Ô, piu-piu. Piu-piu. Ei, piu-piu. Oxi. É assim, anda tudo. Parece criança. E essa carne aqui, depois que eu fizer ela, eu coloco ela num depósitozinho. E aí, é a carne nossa da semana inteira. Ó, gente, a nitidez por energia aqui dentro de casa tá sendo tão grande, que até pra limpar a casa aqui, o André tá querendo energia. Até o piu-piu vem olhar, ó. Que cedo, né? O André vai tirar comigo, gente, o carretel daí do chão, porque como eu vou jogar água em tudo, aí é melhor tirar como fica claro, gente. A impressão, todo dia, a noite, a gente acende. Todo dia. E eu vou colocar no vapor do outro, você viu? Não, eu tô escutando daqui. Não, mas só um, só um. Só um vai caber? Só um. Tem que afastar mais um pouco. Você pôs ele em pé. Hã? Pôs ele em pé. Pôs ele em pé? É. Por que você não pôs ele em pé? Mas será possível? Eu tô falando que o André tá achando que é pedreiro. Ontem ele saiu de perto da colher. E aí... Não tem nada. Foi assim. Saiu de... Tava aqui sentado na área. Tava os trem dele e lá dele trabalhar. Colher de pedreiro, tudo. Ele foi lá pra construção, onde eu tinha levado cimento, onde eu tinha levado tudo. Depois ele ficou lá, em pé, esperando eu levar as coisas. Eu falei assim, você não tá vendo muito vídeo de pedreiro, não? Eu falei dele é assim, mãe. Aham. Os pedreiros que vieram assistindo o canal, ele disse assim, eu peguei esse cara na rua. Ele tá frito. Vamos colocar aqui. Mas naquele dia que eu falei assim, nessa colher aí, eu tava brincando, né? Eu sei pra me pegar, pra pegar pra cima. Pra pegar. O que você quer fazer? Em cima. Não, põe essa parte aqui que não tem, né? Só pra lá. Pra onde? Pra lá pra parede. Ah, tá. Isso. A gente trouxe isso aqui, gente, ontem, no carro de aplicativo, no Uber. E coube de boa. Coube ele, coube as águas que a gente trouxe. Já podia ter trazido há muito tempo. Porque ia dar pra trazer de boa. Eu tava falando pra André. Todo dia eu vou... E ele é curioso, gente. Todo dia eu vou jogar uma água aqui. Ele não gosta que toque nele. Nem fica só. Não. Se vocês quiserem ver ele furioso, é se for tentar pegar ele, tocar nele. Ele não gosta. E também se sair eu e André lá pra trás, o fundo daqui de casa, aí ele sai gritando atrás, procurando a gente. Com a Adriana também é desse mesmo jeito. Ele não gosta. Vou aproveitar e vou jogar água no banheiro também. Aproveita e lava o banheiro. Ligou, André? Ainda não. Ligue. Marcela. Hã? Tem um pouquinho de sabão em pó aqui nessa vasilha. Aí vou espalhar esse sabão aqui no banheiro e lá no coiso também, né? Vou colocar aqui no vaso. Aqui também no chão. E vou colocar, gente, aqui, né? Porque aí espalha por tudo isso daí e limpa. Lava. Listo. Lá no chão. O que foi, Pupiu? Ele vai tentando pegar o rosto. Desceu, André. Hã? Já tá descendo. Pra dentro? Pra dentro. Sabendo que aqui tá cheio de água e tá vindo cacau. Olha aqui, André. Hã? Olha ele chegando aqui, ó. Tô achando que esse passarinho vai ser meu. A Adriana já era. Perdeu. Perdeu, Adriana e gordo. Ó. É, André, é ele. É ele que tá cantando, ó. É, ó, aqui, ó. Olha, gente. Ó, meu celular tá aqui em pé do lado dele. Manda um recado pra mamãe, Adriana e pra papai gordo. Manda. Chama eles. É, não, né? Não, André. Ele voltando. Não, né? O rodo, não. É, ele tá conversando com você. Você tá conversando em cima. É, ó, ele aqui parando pra escutar eu falando. Eu tô conversando com o pessoal, mostrando e ele parando. Aí, eu vou esperar secar aqui pra mim poder arrumar, né? Organizar, colocar as coisas no lugar de novo. Mas, pelo menos, gente, tá limpo. Não tem uma poeira aqui no chão. Que bom. O banheiro também. Eu coloquei essa tábua pra gente poder pisar aqui, ó. E não pisar nessa terra aqui, já que aqui ainda não tem concreto. Aí, o banheiro também tá limpo, gente. Já, graças a Deus. Tá ficando bonito o torresmo. Nossa, André. Daqui a pouco já pode até tirar ele, André. Porque a gente não quer ele 100% torresmo. Torrado. Torrado. A gente quer ele só pra ele não ficar com aquele tolcim mole. Aquela gordura mole. Deixar só mais um pouquinho. Aí, você fica prestando atenção aqui, viu? Enquanto eu lavo lá. Tá. Aí, eu toque. Vou preparar o óleo do torresmo. Que vocês lembram? Que foi feito aqui. O torresmo. Tava um óleo bem bonito. Olha aqui, ó. O óleo do torresmo tem que jogar assim. Pra aquele... É, gordura ruim. Que gordura ruim. Esse aqui é o melhor óleo que tem. André derramou, gente. Esse aí era, né? Era. André derramou todo o óleo do torresmo. Então, não tem óleo do torresmo pra colocar na carne. Vamos ter que colocar o óleo normal. E o torresmo, André colocou aqui. E, gente, tá vendo o torresmo como ficou? Tá? Não tá nem um torresmo. Tá mais um tolcinho frito. Mas o óleo já era. O André derramou ele todo. Eu tô refogando aqui, gente. Umas coisinhas pra... Uns temperinhos. Pra colocar no feijão. Eu acho que eu vou passar esse feijão pra cá. Vou ver se cabe. Nem... Eita, caraca. Acho que não vai caber, não. Deixa eu ver aqui. E... Acho que não. Vou ter que voltar pra panela de pressão de novo. Ah, se coubesse era tão bom. Aqui ainda tem esse tanto de feijão. Vamos ver. Eita, nossa. Quando ferve, seca, né? Eita. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Deu por um tris, ó. Cortei uma em cebolinha também, gente. Aqui, que em casa é difícil eu colocar no feijão cebolinha. Porque os meninos não gostam. Mas aqui, André gosta. Eu gosto também. Aí eu aproveito e coloco até bastante cebolinha. São 11h45. E o almoço já ficou pronto. O arroz já, amor, gente. Ficou assim. Tá gostoso esse feijão. Muito gostoso. Aqui. E a carne, ó. Essa carne aqui não é pra gente comer toda, não, né? A gente vai comer, depois vai colocar numa vasilha e guardar. E ainda tem o torresmo também. Aí esse aqui vai ser o almoço. E vamos tirar até aquele pau ali, ó. Pra não gastar. Porque aí a gente, mais tarde, usa de novo ele. Ali, gente. Porque tá uma fumaça. Aí, assim. Vamos ver, gente. Como já é 11h50, né? Agora já deve ser mais ou menos 11h50. Aí vamos ver. Se continuar esse sol que abriu aqui agora, gente. Graças a Deus, né? Abriu um sol bom mesmo. Aí uma hora. Ou então, André, menos, né? Se a gente ver que tá... O sol vai continuar assim. A gente vai só almoçar. E aí já vem pra aqui. Pra gente poder ver se a gente finaliza. Pelo menos finaliza, gente. A base hoje, né? Assim. Não vamos garantir que vamos levantar a parede, não. Mas finalizar a base hoje. Se a gente conseguir. Isso daí já tá, gente. De bom tamanho. Mas agora eu vou comer, gente. Agora... Aqui, ó. Vou colocar o grão aqui, ó. Que aqui tem só uma casquinha. Ele já comeu dois caroços de feijão. E interior. Arroz também. Ó o bico dele como tá. Ó. Olha ele aí, ó. A Adriana tinha dito que ele gostava de arroz. Eu agora descobri que ele ama feijão. Ó o bicozinho dele sujo. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA É do Requeimado do Grande, hein? É do Requeimado do Grande, hein? Ah, tá Ó, gente, agora são duas e meia da tarde E o André tá aqui com o coração Achei que tá branco, ó Relâmpago, gente Deu um relâmpago tão grande aqui agora André tava até segurando o carrinho Aqui de massa E deu um relâmpago que ele acha, gente Que levou um choque Ó Não, no seu pensamento Fizemos esse pedaço ali, gente Só, ó, de base E já até cobriu com a lona Por conta, gente, da Chuva que veio Olha como é que tá o tempo E não tava assim, não Foi de repente Que virou esse temporal Mas tá dando cada raio Cada relâmpago, gente Que estronda tudo Eu nunca tinha visto isso aqui, não Ó Desse lado aqui da serra Tem hora que dá um raio Tão grande Que estronda tudo Na hora que vem o trovão São quatro e pouco da tarde Eu parei até de gravar rápido Naquela hora que eu tava mostrando Ai, quase que eu corto meu pé Aqui nesse pedaço de tijolo Quando eu tava mostrando, gente A chuva é porque Tava relampiando E truvejando Olha lá Mostra Ai, mostra Não tem aqui em branco Que não leva sol Tá fechado Então não vai Estiar hoje Tá muito complicado, gente Assim, pra construir Aí Não, não é que eu só apresto Engraçado, André Porque assim Tá tendo chuva, gente Direto Não tô achando ruim Por conta da chuva, não Mas Pra construir Não tá tendo jeito Aí, ó A gente tá vendo O André fez só ali Tá até coberto Ainda com a lona Porque a gente não descobriu A gente não tirou a lona, gente Daqui de cima De jeito nenhum Por conta Que vamos deixar assim Amanhã Se abrir um solzinho Aí a gente tira, né Mas tá do mesmo jeito Que tá ali E tinha sobrado Um carrinho Cheio de massa Cheio mesmo Gente, massa Acho que eu até mostrei Pra vocês O carrinho, né De massa Aí André falou Não, Marcelo Um lugar bom, né Ele tava caçando aqui Um lugar Pra poder ver Onde que a gente ia colocar O cimento Pra não estragar o cimento Né Extruir o cimento Na verdade Aí André fez Um pedaço do piso Aqui do nosso closet Gente Eu falo closet Até rir, né Porque a casa A casa ainda tá dando Esse trabalhão Todo assim, né Pra gente construir Tudo Mas tem um closet Aqui Todo Vocês estão Tá claro assim Que vocês estão vendo Porque André Já acendeu a nossa luz Aqui, ó Na bateria Aí é por isso Que tá funcionando Aqui Bom Aí, ó Tá vendo, gente Aqui agora Pra entrar pro banheiro A gente ter uma passagem Boa Com cimento Sem ser só na areia Porque ela tava assim, ó Gente Ela ficou Ele todo O piso todo Mas, ó Gente Pra ali Tá muito bagunçado De coisa E tudo E tá muito cheio Mas aí Fazendo essa parte de cá Já facilitou demais Então é isso, gente Tchau Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, gente As cruxas abençoem muito A vida de cada um de vocês E espero que da próxima vez Quando a gente voltar aqui A base já esteja pronta A André já esteja dando início Às paredes A levantar a paredes Se Deus quiser, né? Se Deus quiser Vamos crer em Deus Que sim, gente Que vai ser Tchau, gente Fiquem com Deus Tchau, galera Tchau, né? Ó, só aqui Pra não mostrar a barriga Tchau Até a próxima Tchau O André tá mostrando assim, gente Pra ele não pagar tanquinho, né? Ó isso, ó Ó A falar sério, viu? Tchau